Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei E nas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Então senti Todos os desejos e segredos do seu corpo Eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Então você me amava e me carregava Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentido O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder Você que amo Me faz tão fria Indiferente Às situações Vou confessar Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoguei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até A plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoguei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci Você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol Quero ver o sol nascer Pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode 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 coração Em nome Em nome do amor O vento forte Traz paixão E esta saudade Já me matou Explode 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 Em nome Do amor Em nome do amor Vento forte Traz paixão E esta saudade Me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com o meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Mas dava você me pedir Meu coração bobo do céu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei Perido de amor eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba Não conheço macho ainda que não chorou por amor E quando um homem tem amor E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba Não conheço macho ainda que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Contivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Contivos pra viver em paz Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procurou o mar A lua quase que foi sua Gostava você me pedir Meu coração bobo do céu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro dombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei Perido de amor eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba Não conheço macho ainda que não chorou por amor E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba Não conheço macho ainda que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar E pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lendoi porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lendoi porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Estou aqui Estou tentando entender O que foi feito de nós Pra você me esquecer Já chorei Já sorri sem querer Me odiei sem saber Como devo por ti Se eu brincar com outros corações Eu vou brincar por você Por mais que te implorasses me sorrias Sem ao menos dar a chance de me conhecer Pra me vingar Eu vou deixar rolar o sentimento Vou me entregar a todos por momentos Já que o brilho dos meus olhos Eu vou deixar rolar o sentimento Pra algum lugar Se eu brincar com outros corações Eu vou brincar com outros corações Se eu brincar com outros corações Eu vou deixar rolar o sentimento Vou me entregar a todos por momentos Já que o brilho dos meus olhos Você roubou Estou aqui Eu vou deixar rolar o sentimento Eu vou deixar rolar o sentimento E me transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De brigar, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Embate com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Embate com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça na calma E não sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça na calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de medida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de medida Já não quero bola de medida Já não quero bola de medida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu faço Eu faço Eu acho Eu acho Quando a tarde deixa a noite ocupar seu lugar Quando as estrelas aos poucos começam a brilhar Quando a brisa mansa toca seus cabelos com suas mãos e sonhos Na areia que é feita pra nós dois, deixando as amarguras pra depois Versos pra você componho, dentre beijos e abraços E os versos que faço é o barulho do mar A noite convida a caixota perdida para repousar Copacabana se transforma pra mim, o meu paraíso Porque tem um amigo que eu quero e preciso A mulher que chegou e mudou minha vida Copacabana, sendo assim que eu sei O eterno turista, porque o verde oceano E se perde a vista, vem a cor dos olhos da minha querida Entre beijos e abraços e os versos que faço é o barulho do mar A noite convida a caixota perdida para repousar Copacabana se transforma pra mim, o meu paraíso Porque tem um amigo que eu quero e preciso A mulher que chegou e mudou minha vida Copacabana, sendo assim que eu sei O eterno turista, porque o verde oceano E se perde a vista, vem a cor dos olhos da minha querida Copacabana, sendo assim que eu sei O eterno turista, porque o verde oceano E se perde a vista, vem a cor dos olhos da minha querida E se perde a vista, vem a cor dos olhos da minha querida E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um cagol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui, pintando-se azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu frio e veio Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Acordei sem sono já tarde da noite Igual uma soite a saudade bateu Do meu peito enfermo quase moibundo Dos golpes que o mundo de graça me deu Senti o amargo rosto da saudade Minha mocidade passou e eu nem vi Viava na cama por todos os lados Sonhando acordado e não adormeci Em meu pensamento me tornei criança Voltei a infância saudosa e querida Viu meu irmão e irmão e irmã Achano além cantando de bem com a vida Viu tio emelindo trelando os cachorros Pra soltar no ovo do typediqueiro Viu o Jócarrinho cercando a corrida Lá pelas descidas do velho cruzeiro No trilho da roça na beira do mato Zé Reis e o Adalto, Antônio e o Divino Viúdo e Vanilho, calça arregaçada Inchada, afiada, pro eixo subindo Ouvi o murmú do som da cascata De azerdes matas da cor da esperança Revio de Onésia e seu burro rúcio Que há tempo partiu pra outra instância E quando eu voltei à realidade De tanta saudade chorei os meus sais Abri a janela que dá pra invernada Vi a lua prateada sobre os coqueirais São velhas lembranças que através da mente Se tornam presente e judiam demais E a mocidade tão longe ficou O tempo levou e não volta jamais rations São velhas lembranças que através do velho cruzeiro